A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 1 versículos 1 a 8 O princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envio o meu anjo diante de ti, ele preparará o teu caminho, uma voz clama no deserto, traçai o caminho do Senhor, aplainai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda a Jerusalém, e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar Depois de mim, vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele porém vos batizará no Espírito Santo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Hoje é o segundo domingo do Advento e nós estamos iniciando uma nova fase nesse tempo especial do Advento. A primeira fase que nos apontava lá longe, apontava para a vinda do Senhor, quando Ele voltar no final dos tempos. A segunda fase do Advento, que teremos como condutor, como exemplo, como guia, a figura de João Batista, que nos leva a refletir sobre a vinda do Senhor no nosso dia a dia, o Senhor que vem. E ao final do Advento, nós faremos a memória, preparando-nos então para o Natal, a memória do Senhor que veio. Ele vem e Ele virá e Ele veio. Hoje entra em cena a figura de João Batista. E essa figura de João Batista, dentro de um quadro da boa nova de Jesus, que é anunciada, que é proclamada. Ao proclamar a chegada do reino de Deus, ao se reconhecer como aquele que prepara os caminhos, João Batista nos abre as perspectivas, para que possamos viver a boa nova de Jesus, que vem a ser anunciada. Preparar os caminhos, abaixar os montes do nosso orgulho, da nossa vaidade, preencher os vales de nossa indecisão, dos nossos limites. Essa é a tarefa que somos chamados a viver com a luz da Palavra de Deus, neste segundo domingo do Advento. João Batista preparou o caminho, abriu a estrada, não ficou orgulhoso, não ficou convencido da sua função, ao contrário, soube ceder espaço para aquele que é o verdadeiro Salvador do mundo. Que essa palavra ilumine a nossa vida no dia de hoje. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.